Oi gente, sou a Leila Amélia, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Tô aqui na Avenida Laranja, rua 17, pra mostrar um fornecedor de moda feminina pra vocês. Blusinha, tá gente? Ele é um fornecedor de confiança, pode comprar sem medo com ele, que ele vai entregar tudo certinho pra vocês. Olha só, cada blusinha que tem aqui no box dele. O melhor, gente, é o valor. Olha essa aqui, perfeita. A alcinha é regulável, ó. Como tá linda, não é animal print essa. O melhor valor, gente, olha só. R$10,00, qualquer modelinho. Tem essa agora pro São João, né, de chá de ex. Tem várias colívoras, gente, de chá de ex. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, outra do animal print, ó. Modelinho diferente, tá vendo? É cruzadinha essa, tá vendo? Olha como tá linda. Tem esse modelinho também, que faz assim, ó. Como tá lindo também. Qualquer modelo desse, gente, R$10,00. Aí aqui tem mais cores, ó. Votar de chá deles. Olha a variedade. Uma mais linda que a outra, né, gente? Tem ela estampadinha também, ó. E aí, qual os tecidos? Gente, viscose, viscolinha e crepinho. Gente, olha as peças dela. Olha só, cada uma linda. Aí aqui tem elas estampadinhas também, ó. Os tamanhos. M, G e GG. Gente, ela trabalha. Só solicitar o catálogo com ela. Que ela vai entregar tudo certinho pra vocês. Eles são parceiros aqui do canal. Então, podem comprar sem medo, tá, gente? Vocês vão receber tudo certinho. Olha só, cada uma linda de animal print. Vários modelos, tá vendo? Olha essa, como tá linda. Já deixa eu passar o contato aqui pra vocês. Eles enviam nas expulsões. A partir de 20 peças, tá, gente? Correia, transportadora. Só chamar eles no WhatsApp que eles vão atender vocês. E em Santa Cruz, a partir de 100 pecinhas, eles já estão enviando lá. Aí é só solicitar o catálogo com eles. Olha o contato deles aqui, ó. Só chamar no WhatsApp que eles vão atender vocês, tá certo? Família Burgos Morrinho. Só chamar eles lá. Fornecedor de 10 peças, gente, tá difícil de achar. Então, já garanto que tá pendido com eles, tá certo? Olha só a variedade, gente. Olha esse modelinho estampado, como tá linda. Deixa eu mostrar a costura pra vocês. Olha só. Bem costuradinha, tá, gente? As peças, ó. Então, pode comprar sem medo com eles, que eles vão entregar tudo certinho. Olha essa preta, como tá linda. Então, gente, só chamar eles no WhatsApp, tá certo? Pessoal, mais um box aqui pra vocês, na Avenida Vermelha, Rua 12. Aqui, no setor da Bracelete, tá, gente? Tem esse box, ó. Ela cabela com muita peça perfeita. Olha só. Eu não vou perguntar os valores de tudo, tá, gente? Porque é muita coisa pra perguntar o valor. Tem esse matacão, como tá linda. Meia assim que o valor dele. É todo forradinho, gente. O tecido é muito bom. Tem faixinha na cintura, tá vendo? Tem bolso na lateral. Tem vestidinho também, ó. Todo um elasteta, vestido, falsinha regulada. O tecido também é muito bom. Não é forrado, gente, o vestido. Aí tem essas peças, ó. Tem muita coisa linda aqui no box dela. Olha só essa. A saia, como tá perfeita. Provavelmente outras cores da saia, viu, gente? Tem esses modelos também, ó. De calça. Olha só que calça linda. Deixa eu perguntar o valor pra vocês. Essa calça, moça, tá ligando o cu. Moça! Não dá pra perguntar, gente, porque ela tá atendendo a lei. Mas tá muito linda a calça. Tem essa rosa também, ó. Tem shortinho, blusinha. Blusa manga longa. E aqui tem mais peças. Do mesmo vestido, só que em outra cor, ó. Como tá linda. Deixa eu mostrar mais coisas pra vocês. Essas blusinhas em chave, aí, saem na R$25,00. Aí tem essas modelinhas de blusa aqui no box dela também. Lá em cima tem mais peças, ó. Tem essa aqui da canta, como são, R$15,00. Tem casacinho também. Olha só que eu não. Tá, e aqui tem mais peças, ó. Vai dar uma perfeita. Deixa eu perguntar o valor do shopping pra vocês. Aí o shortinho tá quanto? Shopping. Sim. R$30,00, ó. E o verde também? R$30,00. O verde também, gente. E as blusinhas, tá a partir de quanto? R$30,00. R$30,00. E esse modelinho, é o conjunto, é o conjunto separado. É o conjunto. Tá de quanto? R$80,00, ó. Deixa eu passar o contatelo aqui pra vocês. Tá certo? Ah, ele tem mais peças, ó. De manga longa. E essas manga longa tá quanto? R$30,00. R$30,00 também. E ele tem mais peças, ó. Muita coisa ali. Tem aqui nesse box. Gente, deixa eu passar o contatelo aqui pra vocês. Gente, olha só o contato dela aqui. Ela envia pra todo o Brasil pra assistir as peças. Só chamar ela no WhatsApp pra ela atender vocês, tá certo? E envia expulsão, transportadora e correio também. Só chama ela lá, tá, gente? Peço, ó, mais um box aqui pra vocês. Na Avenida Rosa, rua 23. Tem muito modelo lindo aqui no box dela, olha só. Tem vestido, tem conjuntinho, tá, gente? Deixa eu começar a ter um tom de valor certinho aqui pra vocês. Olha esse vestido, como tá lindo. Aí esse tá quanto, moça? Esse tá quanto? R$35,00. R$35,00. Aí tem outras cores desse? Tem. Tem outras cores também. Qual tamanho? Tem até o jantinho. Até o jantinho. Tem saia aqui no box dela também. E a saia? Saia 40. R$40,00. Tem esse modelinho de vestido também. Olha só que lindo pra esse. E esse tá quanto? Só R$35,00. Esse modelinho também, ó. Tem esse outro modelinho, ó. Aí aqui tem mais peças. Olha esse macacão, como tá lindo. Cada enquanto é esse. Esse aqui passa R$75,00, ó. Também tem outras cores de corredo, tá, gente? Aí aqui tem mais peças. Bem de valor? Sim. Bem de valor esses? Bem de valor, viu, gente? Qualquer peça aqui, bem de valor. Aí tem as blusinhas lá em cima. E as blusas? R$35,00. É tamanho grande as blusas, né? É. Aí só tem tamanho grande. Essas blusas aqui é só tamanho grande, viu, gente? Então deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só o contato dela aqui. Aí a partir de 10 peças ela tá enviando, viu, gente? Ó, o contato dela aqui. Gente, do ladinho desse box que eu acabei de gravar pra vocês, ó, na Avenida Rosa, R$23,00, tem esse box, olha só. Tem muita peça além daqui. Essa aqui é perfeição, esse macacão. Deixa eu perguntar o valor certinho pra vocês, tá, gente? Tá de quanto esse? R$60,00, ó. Aí tem várias cores disponíveis, tá, gente? E esse daqui, moça? São R$60,00 também, esse, ó. Esse daqui é R$70,00. E esse daqui é o mesmo valor. Olha só como tá lindo esse. Aí aqui tem mais peças. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Tem shortinho aqui em bengalinha, olha só. R$20,00 o shortinho. Tem lacinho aqui no box dela também, olha só. Agora eu vou abrir lacinho. Aí tá a partir de quanto esses lacinhos? Tá a partir de quanto? R$18,00? R$5,00. R$5,00, ó. A partir de R$5,00 a gente tem os lacinhos. Aí aqui tem mais peças. Esse modelinho de short sai a R$20,00. Deixa eu mostrar mais coisas aqui pra vocês. Tem modelinho infantil também, olha só a variedade. Aí tá de quantos infantis? A partir de quanto? R$48,00. R$58,00, ó. R$58,00 esses daqui. Aí esse é R$40,00. R$40,00 esse modelinho, ó. Esse daqui é R$40,00 também. E o conjuntinho? O conjuntinho? R$27,00. R$27,00 o conjuntinho. Aí tem essas peças, ó, aqui também. E esse jeans? R$60,00. R$60,00 o jeans, ó. Aí tem blusinha também, estilo property. E os property tá quanto? Os property? R$25,00. R$25,00. Aí tem mais blusinha, top. R$20,00 o blusinha. R$27,00. R$17,00. R$17,00 essa. E essas aqui embaixo? R$40,00. 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 R$17,00 esse modelinho aqui. Aí tem esse modelinho também. R$20,00 o short, ó. E agora polo? R$25,00. Deixa eu passar o contatelo aqui pra vocês. Olha só, tem essa peça também, ó. R$25,00 esse modelinho. Aí aqui tem mais, ó. Gente, olha só o contato aqui deles. Aí a partir dessas peças eu já tô enviando. E vice-posta no correio e transportador. Só saber no WhatsApp, tá bom, gente? Tem muita peça linda, olha só. Tchau. 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 Tchau.